Música Meu Deus Agarra e abraça Abraça o negócio, amiga Abraça 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 ela também apoiou agora é, tá puxando muito aqui é uma corrente e tem um canal aqui meu Deus do céu oi moço ajuda a guarda vida também moço oi moço oi moço segura a boia segura a boia segura a boia afiar agora é beleza aqui você está na mão aqui você está na mão o que é que fez salvamento o que é que fez olha aqui o moço joga a garrafeta pra ela e aí e aí e aí